O que minhas joias raras estão fazendo aqui? Descansando Mas dormiram a noite inteira, estão descansando? Dormi a noite inteira Se eu soubesse que foi cãibra Olha, cuidado com a minha planta aí Se eu soubesse que foi cãibra que me deu essa noite Eu nem acredito Eu vou ir comprar um negócio pra nós Ok? Não me engano Eu vou ir buscar a insulina pra avó Buscar a insulina pra avó Já tá aqui Tá bom? Ó, Caio Fala pras meninas Que a regular Eu tenho uma que eu tô usando E outra cheia Se não quiser dar agora não tem importância Porque a regular eu uso pouco É mais a NPH mesmo, né? Mais a NPH que tá Tem só um pouquinho Tá, vou avisar elas Eu pego a NPH e deixo o regular mais pra frente Se elas quiserem dar a regular Tem importância, mas Caso contrário, se elas falarem alguma coisa A regular ainda tem uma que ela tá usando E uma cheia Então quer dizer que ainda demora Tá bom Beleza, combinado Então Então